Bom, falar aqui sobre rádio, as mudanças, o rádio atual, tudo o que está acontecendo aqui no canal do Fabio Fidelix Peço desde já para você fazer a inscrição no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações E claro, seu comentário, deixar o seu like, seu dislike, se você não curtiu Bom, o rádio vai mudando, não tem jeito, estou sempre gravando vídeos aqui falando sobre esses assuntos E falar sobre o ouvinte de rádio e programação também Antigamente, comecei no rádio em 1987 e acompanhei como ouvinte o rádio ali no final dos anos 70 Início da década de 80 e as coisas eram diferentes, o ouvinte ligava na rádio, pedia sua música O locutor, apresentador, operador de som, fui operador de som durante 3 anos, de 87 a 90 Assim que eu comecei minha vida no rádio, você atendia na medida do possível Aí depende da programação da rádio, do segmento, dependendo da música você não vai poder tocar Mas hoje isso vem mudando Então essa história de que, vou segurar a audiência, o ouvinte pede uma música Vou deixar para tocar daqui uma hora e meia, duas horas para segurar o cara Isso acabou meu amigo, esquece, isso não existe mais Hoje se você fizer esse tipo de coisa o cara vai desligar e não volta mais Então, é claro, você tem uma rádio rock, o cara pede lá um pagode, ou vice-versa Tem uma rádio que toca samba, o cara pede um rock and roll, que não toca na sua rádio, não faz parte do segmento da programação da sua rádio Você não vai tocar, mas se faz parte, você tem que atender o mais rápido possível Porque hoje, meu amigo, você já sabe né, o cara pega um aparelhinho desse tamanho, você sabe o que é Liga no rádio do carro, e fica lá ouvindo, grava o que ele quiser lá, duas, três, dez mil músicas E ouve o que ele quer, o repertório que ele quiser, da forma que ele quiser Então, essa questão do rádio, o que está segurando hoje o ouvinte no rádio? São promoções, prêmios, programas de jornalismo, programas de esporte, programas de interatividade, debates, muita gente no estúdio, humor Esse tipo de programa, esse tipo de conteúdo está segurando o ouvinte A música, só a música já não está mais segurando Claro, existem alguns casos, flashback por exemplo Se eu fosse dono de rádio, eu teria uma rádio flashback que eu adoro, anos 80, década de 70, 90 Dá para fazer uma programação espetacular, olha, é quase que infinito né O que você pode fazer com anos 70, 80, 90, em termos de flashback, nacionais, internacionais Porque aí você vai poder tocar tudo, e tem que tocar quase tudo hein Rádio flashback também, tem algumas por aí, não só web rádios, como rádios físicas também, que a gente chama né E hoje mesmo a rádio física, ela é uma web rádio né Algumas são só web, mas toda rádio física hoje é web rádio também Está no site, tem aplicativo, aquela coisa toda Então meu amigo, é... Ah, toca flashback, ah, mas esse tipo de música, não, essa música não, é flashback, mas não vou tocar, não vou tocar O cara vai desistir daquela programação, vai desistir daquela rádio E também esse negócio de segurar né Ah, vou tocar daqui umas duas horas que ele vai ficar ouvindo a rádio até ouvir a música dele Cara, isso aí é coisa dos anos 80 Passou, esse rádio não existe mais, não é assim que você vai segurar aí A rádio precisa de audiência, tem que ter ouvinte pra ter audiência, pra ter patrocinadores Pra ter parceiros comerciais, senão você, né Primeira coisa é ter ouvinte, uma rádio que não tem ouvinte não tem audiência Claro que eu acho um exagero, às vezes a briga pela audiência, vale tudo Toca qualquer tipo de música, coloca qualquer tipo de programa, isso serve também para a televisão Mas é preciso, tá chegando a hora e isso vai, olha, e rapidinho, agora tudo é rápido né Estamos num momento da vida onde tudo é rápido, então é preciso esse tipo de adaptação Ouvinte ligou lá, você tá numa rádio flashback e o ouvinte pediu uma música Toca, toca porque senão, meu amigo, você não vai conseguir segurar o cara Não adianta, se passar meia hora, olha, se o cara ficar esperando meia hora pra ouvir a música que ele quer Ele não vai ouvir mais sua rádio E depois que o ouvinte vai embora, dificilmente ele volta Então, são esses os detalhes que eu queria colocar Programas de falação, né, entre aspas Programas de falação, pode ser futebol, programa esportivo, jornalístico Programa de, sei lá, vai falar sobre cinema, não importa, né, entendeu? Tem que ter conteúdo, tem que ter mais gente no estúdio Colocar o ouvinte ali pelo WhatsApp, jogar um tema pro ouvinte debater, pra dar sua opinião É isso que tá segurando o ouvinte, porque é só música Complicado, né, e com esse momento que ele tá vivendo musical também, que é discutível E o jovem, o jovem, eu vejo, às vezes muita gente fala Ah, o jovem tá ouvindo bastante rádio, tá ouvindo mesmo? Se você tá acompanhando esse vídeo aí, você tem Jovem, você tem 14 anos, porque eu comecei a ouvir rádio com 10 anos, com 8 anos de idade Mas eu trabalho no rádio, é um dom Desde criança eu queria trabalhar em rádio Então é diferente, eu ouvi rádio pra caramba Continuo ouvindo, menos do que eu Ouvia nos anos 80, 90 Ouvia muito mais rádio FM Ouvia futebol em AM, ouvia Jornalismo, hoje com as redes sociais Com o próprio YouTube, com outras Formas, né, é possível Você buscar conteúdos Diferentes que você às vezes não encontra Na televisão, nossa, televisão Terrível, né, a televisão hoje Pra mim, hoje a televisão De antigamente é o YouTube No YouTube eu encontro muita coisa legal Que na televisão você tem que ficar esperando Lembra? Ah, minissérie, terminou Sexta-feira o capítulo, pô, eu queria ver o que vai acontecer Vou ter que esperar na segunda-feira, cara, isso aí não vira mais Ah, vou ter que esperar o capítulo de amanhã Vou ter que esperar o capítulo daqui a dois, três dias Da novela, da minissérie, do filme, cara Da série de TV, não O mundo já não é mais assim, então, meu amigo O cara ligou na rádio, pediu uma música Se não é uma música que toca na programação Não tá? Beleza Mas se faz parte do repertório ali Da sua programação, do seu playlist Toca a música, cara Não vai ficar esperando uma hora, duas horas Você vai perder o ouvinte e ele não volta mais Ou ele vai pra outra rádio Ou ele vai falar Ah, quer saber de uma coisa? Vou largar a mão E o jovem, como eu já disse, o jovem não tem o interesse Como tinha antigamente Então o jovem que ouve rádio é pra ouvir esse tipo de programa Entendeu? É esse tipo de programa, de falação Tem que ter alguma coisa ali que chame a atenção do cara Que ele pode até entrar ali e mandar um WhatsApp Ah, vou mandar uma opinião sobre esse assunto e tal Tem que ficar ligado, antenado com o que o jovem gosta Se você vai fazer rádio pro público jovem Pro público adulto, um pouquinho diferente O adulto ainda ouve mais rádio Mas também o adulto tem lá O seu aparelhinho pra ouvir música Entendeu? Então, muito cuidado com a programação Muito cuidado com os ouvintes Com a forma, o formato Tá mudando, né? A gente tá vendo rádio também Hoje nas redes sociais Com imagens Quase todos os sites de rádio tem lá Imagem de estúdio Então tem que cuidar até do visual também Hoje em dia Então são muitas mudanças Que o rádio vem passando E essa, repito aqui Não dá mais pra tratar o ouvinte Como você tratava Há 20, há 15, sei lá 30, 40 anos Mudou, cara Mudou O cara não vai ficar mais Antigamente o cara Ou o cara comprava lá um disco de vinil Uma fita cassete Pra ouvir a música Ou um CD que seja Ou o cara ligava na rádio Ficava lá esperando pra tocar a música dele Hoje não é mais assim Se você tratar o ouvinte dessa forma Você não vai ter ouvinte Você vai perder Entendeu? Grande abraço Aguarde o próximo vídeo do canal Valeu